Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Eu me chamo Saulo Ataíde. Queridos, hoje eu venho trazer aqui uma notícia bastante importante a respeito do Papa Francisco, o líder da Igreja Católica Romana. Queridos, recentemente eu postei um vídeo aqui no meu canal ele abrindo a sua boca para blasfemar contra o Deus do céu, chamando Jesus de fracassado, chamando Deus de contaminado e esse vídeo deu o que falar. E é mais uma palavra da Bíblia que fala que ele abrirá a sua boca para falar em blasfêmia e isso está acontecendo com o Papa Francisco. Mais uma prova que ele pode ser o falso profeta do Apocalipse Mas isso já está bastante claro, né? A respeito de Apocalipse capítulo 17, a profecia de São Malaquias, uma profecia católica a profecia de Nostradamus também aponta ele como um falso profeta Outra prova é que muitos católicos acebispos estão contra ele, estão declarando ele o falso profeta do Apocalipse Aquele que vai acabar com a Igreja Católica. Isso é notável, é fato, eu não estou falando aqui nenhuma teoria da conspiração É fato, é notável que muitos católicos estão indignados com o Papa Francisco E eu gostaria de trazer aqui uma notícia sobre ele. Ele fará uma viagem no dia 7 e no dia 8 de março para o Iraque. E o arcebispo de Iraque espera paz, espera acordo de paz naquele lugar após a chegada do Papa Essa notícia chegou para mim via WhatsApp. Um pastor, ele mandou essa notícia para mim, certo? E eu quero trazer aqui no meu canal. Mas desde já, queridos, eu quero que vocês me sigam no Instagram Arroba Jesus Cristo Força Alpha. Você me segue no Instagram e manda as notícias via direct Eu verifico via direct as notícias. As mais importantes, as mais relevantes eu trago aqui no meu canal Tá ok? Para alertar a todos. Eu quero passar essa notícia aqui. Essa notícia é do Vatican News É do site oficial do Vaticano. Agora, antes de eu passar essa notícia, queridos, vocês que já conhecem o meu canal já deixa o seu like. E você que não conhece, assista esse vídeo até o final e depois inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, nenhum conteúdo Aqui no meu canal eu falo sobre escatologia, sobre as notícias apocalípticas que vem surgindo sobre o mundo Então, para você se manter informado das notícias verídicas que não passam na mídia, mas passam aqui no YouTube Inscreva-se aí no meu canal, tá ok? Vamos dar uma olhada nesta notícia O título da notícia é esse Que a visita do Papa possa contribuir para a paz no país Diz Bispo Auxiliar de Bagdá Ur dos Caldeus é o ponto alto da visita Queridos, esse resumo dessa matéria que eu acabei de ler Ele se encaixa perfeitamente em Apocalipse capítulo 17, versículo 19 Onde Deus está colocando no coração desses líderes mundiais e religiosos Uma só ideia, um só intento E esse intento é que se reúne todos numa religião só, numa nova ordem mundial só Para poder entregar o poder à besta Este é o intento E o intento é reunir todos para ficar contra Jesus Você sabia que se você reunir muçulmanos, católicos, cristianismo Você está declarando que existem vários caminhos que levam a Deus Sendo que Jesus declarou Eu sou o único caminho que leva a Deus Ou seja, queridos, está bem claro aí Que essa religião que o Papa Francisco fundou É a religião da besta Ele é o oitavo rei que vai levar o mundo à perdição Vai reunir todo mundo para entregar Esse poder à besta, ao anticristo Ou seja, o anticristo vai liderar o economismo A religião da besta Através do Papa Francisco Mas vamos dar uma olhada nessa notícia Vamos ler a notícia Cada passo dessa visita é significativo E tem seu valor Porque encorajar as pessoas a serem unidas E a trabalharem juntas pela paz Ou seja, todos unidos pela nova ordem mundial Todos unidos pela paz Vamos continuar lendo Foi o que disse Dom Bazel Hildo Bispo auxiliar de Bagdá E coordenador geral para a igreja iraquiana Da viagem que o Papa Francisco fará ao Iraque De 5 a 8 de março A nota com a declaração do pedido foi divulgada pela Trenationalnews.com e reproduzida pelo abona.org O prelado faz votos que a visita de Francisco possa ajudar o país a ser uma nação De mentalidade aberta Sobretudo para que os jovens possam compreender-se com alegria pelo seu futuro para garantir um amanhã melhor para as próximas gerações A gente sabe que não vai haver próxima geração, né? A gente sabe que a geração da figueira está acabando Falta 7 anos para a geração da figueira acabar Tem duas gerações, né? A de Abraão e a de Salmos 90, versículo 10 Que é de 70 a 80 Então pode ser uma dessas duas gerações Eu acredito que seja da geração de 70 a 80 Porque as coisas estão bem evoluídas Mas vamos continuar lendo Dos cerca de 1,5 milhão de cristãos existentes no Iraque Antes da segunda guerra do Golfo de 2003 Estima-se agora que existam apenas 250 mil Muitos fugiram do país também por causa da guerra secundária Além disso, em 2014 os ataques do autodenominado Estado Islâmico Contra grupos minoritários Representaram outro golpe contra as comunidades cristãs E muitos nunca mais voltaram para suas casas em Mossul e outras cidades No Iraque, coexistem várias igrejas de rito oriental Que católicas como ortodoxa A igreja católica espera que a viagem apostólica do Papa Incentive os cristões iraquianos a retomar aos seus lugares de origem A visita irá garantir visibilidade aos cristãos Acrescentou Dom Hialdo Dando grande significado e revelância A sua presença nesta parte do mundo E ao seu sofrimento ao longo da história O Papa Francisco terá encontros em várias cidades Incluído Bagdá, Erbil, Mossul e a antiga U dos Caldeus Morada do Patriarca Abraão Pai das três religiões monoteístas Cristianismo, judaísmo e islamismo O dos Caldeus é o ponto alto da visita Porque, explicou o bispo auxiliar de Bagdá Abraão representa o sinal da unidade para todos os que vivemos nesta terra Ver a casa de Abraão será um grande símbolo de unidade para todas as religiões que têm esse elemento em comum Ou seja, eles estão usando Abraão para reunir todas as religiões mundiais Principalmente as três principais O cristianismo, islamismo e judaísmo Francisco deveria ter ido ao Iraque no ano passado Mas problemas de segurança e a pandemia adiaram a viagem Dom Hildo especificou que ainda existem preocupações com estes dois elementos Mas que a prioridade da igreja é garantir a segurança de todos O desejo do prelado é que a visita do Papa contribua para a paz no país Onde há anos é grande o sofrimento Ou seja, o Papa Francisco está indo para o Iraque Para formar ali o economismo naquele lugar Na outra matéria que eu vi Falando sobre o mesmo assunto Ele vai ser recebido com aplausos pelo islamismo Você sabe que o islamismo não se dá bem com o cristianismo Mas o Papa Francisco vai ser benquisto pelos líderes islâmicos Isso é histórico Isso é um alerta para a igreja brasileira Esse Papa está conseguindo fazer o que ninguém conseguiu fazer Mas uma prova que ele possa ser o falso profeta das sagradas escrituras, queridos Isso é fato E isso é verídico É só vocês pesquisar É só vocês ler a Bíblia, estudar a Bíblia e meditar Para ficar ciente que esse Papa que está aí é um impostor Está querendo reunir todos para paz, uma falsa paz Está querendo reunir todas as religiões para entregar na mão do anticristo Ele é o falso profeta, segundo as sagradas escrituras Esta é a minha opinião O meu ver sobre as sagradas escrituras E sobre esta notícia que eu acabei de ler Eu gostaria de saber a sua opinião, queridos O que é que vocês acham disso? Deixa a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir a respeito deste assunto O que eu quero com este vídeo? Eu quero te dizer o seguinte Jesus está voltando Se prepare porque Jesus vem Amém, igreja? Bem, queridos, este foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, dê o like Recomenda este vídeo para o seu amigo, tá ok? Inscreva-se no meu canal Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Fiquem com Deus